E eu que tenho dois filhos, e descobri que vou ter mais um, depois que tive meu segundo filho, meu ciclo ficou desregulado, em outubro minha menstruação não desceu, então dia 28 fiz exame de santo, e deu negativo, passou novembro e nada de descer, dia 25 de dezembro fiz o teste de farmácia, e deu negativo, não sentia nenhum sintoma de gravidez, apenas cólicas e dor de cabeça, postei este vídeo dos meus filhos no story, do instagram e me falaram isso, fiquei com receio e resolvi fazer ultrassom, e foi aí que veio a surpresa, estou grávida de 16 semanas, não sabia se ria ou chorava kkkk, que venha com muita saúde, mamãe e papai e irmãos já te amamos muito.